Nem todo mundo pode fazer quiropraxia. Como assim? A quiropraxia não pode ser aplicada em pessoas de qualquer idade? Pode sim, é verdade. Desde o bebê ao idoso. Só que existem restrições. Existem algumas restrições. Por exemplo, se o senhor ou a senhora estiver com osteoporose, osteopenia, você não pode mexer na coluna dessa pessoa. Porque os ossos estão fracos e você pode prejudicar essa pessoa. Se a pessoa tem uma doença neurológica, você não pode fazer a quiropraxia. Se a pessoa tem problema cardíaco, você não pode realizar a quiropraxia. Se a pessoa está com câncer, você não pode realizar a quiropraxia. Se a pessoa está com a espondilite anquilosante, você não pode realizar a quiropraxia. Por quê? Porque senão você vai prejudicar essa pessoa. Olha, a quiropraxia, ela trabalha na correção do sistema neuromúsculo-esquelético, entendeu? Então, vai mexer com o sistema nervoso muscular e com o sistema esquelético, que compreende ossos e articulações. Então, o sistema nervoso passa aqui na coluna, todo ele. Sistema nervoso central, periférico, autônomo, simpático, parasimpático, passa aqui. E todos os órgãos do nosso corpo têm uma terminação nervosa na coluna. Então, quando você mexe na coluna da pessoa, nesses casos que eu falei que tem restrições e existem alguns outros, você vai estar manipulando o sistema neuromúsculo-esquelético, que pode agravar o problema dessas pessoas. Então, não é simplesmente quando você vê um vídeo meu fazendo algum ajuste, eu vou fazer em casa. Não é tão simples assim. Tem que haver, você tem que entender de anatomia, tem que entender de fisiologia, tá? Então, há uma série de procedimentos que você precisa ter conhecimento para aplicar a quiropraxia. Porque senão, você vai terminar prejudicando as pessoas grandemente. Beleza? Eu sou o Baruki Magno Criopraxista. Deixe o seu like, curta, compartilhe e salve esse vídeo. Até o próximo vídeo.